Bom, Ariane Severo, psicanalista, psicóloga. Os números do coronavírus ainda assustam um pouco, mas até quem defende o distanciamento social nesse momento está começando a burlar sua própria lei, está se flexibilizando mais, saindo. Por que você acha que isso acontece? Começa uma baixa modificação, uma baixa energia diante dessas escolhas, os discursos diferentes das autoridades de saúde, das autoridades políticas? O que está acontecendo com as pessoas? Patrícia, é uma das coisas que as pessoas estão cansando bastante. Então, uma das pautas mesmo do teu convite para esse programa é esse conceito da fadiga da pandemia, que as pessoas estão falando. E realmente, depois de um tempo que a gente está exposta esse excesso de risco e de medo, né? Todas essas medidas, assim, mais de alerta cerebral, elas entram em colapso, porque a gente não poderia ficar o tempo todo, né? O tempo todo nessa situação de alerta. E aí a gente diminui a guarda. Pelo menos para quem fez de uma maneira mais firme, assim, né? As pessoas começam a sentir isso, né? Que é uma vontade, assim, de flexibilizar, ou assim, diminui um pouco a percepção do risco, né? Ou isso que tu chegaste a dizer, assim, parece que fica mais difícil tomar todos esses cuidados, né? Então, eu acho importante saber, e a gente talvez pensar o que poderia fazer, se o que provoca aí o seu estresse, o que eu poderia fazer para tentar diminuir um pouco o estresse, né? Quem sabe introduzir nessa rotina que está estressante, né? Alguma coisa que possa ser um pouco mais prazerosa, porque, assim, acho que o primeiro impacto foi adaptação, assim, muita preocupação financeira, né? Se adaptar a essa nova rotina. Essa rotina também, ela trouxe algumas coisas que dificultaram, né? Que a gente tem visto, assim, as pessoas estão tendo aulas online, videoconferência online, né? Estão expostas por um tempo maior à tela do computador, que tem uma luz e que a gente sabe que isso também inibe o hormônio que, né? Que leva ao sono. Então, tem distúrbio de sono. Tem muitas outras coisas que estão acontecendo, né? Em paralelo. Então, acho que a gente tem que poder, nesse momento, a gente sabe que vai se estender. Eu acho que isso também contribuiu para esse momento, sabe, Patrícia? A gente achava que ia terminar agora. E não vai terminar. E a gente não sabe quando, até quando que isso vai se estender. Mas eu acho, assim, que as pessoas cansaram por isso. Porque nós estamos vivendo essa realidade há bastante tempo. E com esta clareza que não vamos sair tão cedo. E esse cansaço pode estar ligado não só ao seu fato individual de ter mudado a rotina, mas também uma mudança de uma sociedade que ainda está desenhando, né? Sim, é todo esse contexto, né? E eu acho, assim, muito importante que as pessoas também possam pensar, né? Acho que a gente trabalha muito, assim, no sentido de despertar nelas, que elas tenham um interesse novo pela vida, né? O que que eu posso criar? O que que eu posso fazer dentro dessa realidade? E, inclusive, assim, em relação aos outros, assim, né? O meu compromisso com a comunidade. As pessoas estão enfrentando de uma maneira diferente, né? Isso eu acho também difícil, assim. Lá pelas tantas, quem está totalmente confinado começa a se sentir assim, ah, mas eu sou um bobo mesmo. Eu fico fazendo tudo isso por todo mundo, né? Deixo de ir no parque num dia de sol, né? Deixo de... Não vou caminhar, moro perto e fico caminhando ao redor do prédio de máscara e aí eu vou no banco, tem uma pessoa se fazendo, que está usando a máscara, colocando todo mundo em risco, né? É uma situação muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, muitas pessoas, o que que vão fazer? Vão negar esse risco, né? Vão negar, vão achar, assim, que não vai acontecer. Mas tem outras coisas mais graves, assim. Tem algumas pessoas que estão desmentindo a realidade. Também tem gente que tem situações mais graves, que eu vou quase que por um repúdio da realidade, assim. Eu vou dizer assim, eu não, não. Eu não morro. Eu não vou morrer. Eu posso sair sem máscara. Não é uma coisa psicótica isso, não. Nós estamos falando de uma coisa normal, que as pessoas estão cansando, né? De estar em casa e que estão diminuindo essa percepção do risco. E isso é importante falar, porque se eu diminuo a percepção de risco, eu não estou só me colocando em risco, eu estou colocando em risco toda a minha comunidade, né? Então, eu achei muito importante, assim, que a TVE, né? Que vocês, no teu programa, Patrícia, tenham se preocupado, né? E eu acho que informar é importante, né? As pessoas vão saber que isso existe e vão poder pensar um pouco sobre isso, né? Mas tu vê, assim, muita gente não está se alimentando direito. Muita gente não está fazendo atividade física, né? Não está fazendo coisas que eram muito importantes para o seu bem-estar. Não porque não queiram, porque não podem fazer, né? E outras pessoas têm mais facilidade, eu acho, assim. E têm mais condições, em todo sentido, né? Social, econômica e emocional, para criar outras alternativas, né? Para enfrentamento, assim. Acho que a gente tem que estar tendo que reinventar a nossa vida, né? É isso, desconstruindo, assim, algumas certezas que a gente tinha, E viver nessa incerteza é muito difícil. Mas é essa a nossa vida hoje, né?